Uma maravilha estar aqui então no açude Acaraúmirim. Muitas bênçãos, muitas bênçãos, muito bom dia, muito bom dia. Eu sou Chagas Lopes e nós estamos aqui para mostrar para os senhores esta realidade bonita. Este açude maravilhoso, monumental açude do Acaraúmirim, o primeiro a sangrar aqui na região. Nossa região, construído pelo Denox em 1907, mais de um século de existência. Olha como a ponte é bonita, pontezinha ainda tradicional. Aqui é o cartão postal do distrito de Paguassumirim, em Massapê. Um distrito muito grande, tem nas proximidades a localidade de Vazia da Cruz. E essas águas, elas vêm aí de rios com tendas, no canto do madeira. E ainda vêm também, lá da localidade de Padlinhares, lá da Bica do Ipu, lá em Padlinhares. É água demais entrando nesse açude. Eu gosto muito de mostrar, porque é interessante a gente mostrar as coisas boas da vida. Olha aí a sangria, que maravilha. Uma bênção, este açude, esta sangria. É vida aqui para o povo, para os agricultores, para os pescadores, para essa gente que valoriza a natureza. Oh, maravilha. Vou ficar aqui em pé, aqui, a mostrar para os senhores, com mais abrangência. Toda a extensão aqui, olha, da sangria. Aqui, na localidade de Paguassumirim. Você que está vendo o nosso trabalho, se inscreve em nosso canal. Sertão Conchagas Lopes. A gente mora em Sobral, mas a gente valoriza tudo que há de bom na natureza, nas adjacências da nossa cidade. E o Mirim, agora no finalzinho de abril, entrando maio. Está realmente extraordinário. Uma riqueza. Está bom, meu amigo? Um abraço a vocês. Muita gente chegando e saindo. Olha aqui. Pessoal, vem de onde, patrão? Alta Brasília. Alta Brasília, olha aí lá de Sobral. Veio com a esposa para vislumbrar esta realidade aqui do Acaraú Mirim. Aqui na cidade de Massapê. Eita, muito bom dia a você. É um complexo paisagístico sem igual. Olha umas casinhas ali. Após a sangria, a gente aqui nas imediações desta ponte, que foi construída também por ocasião da construção do açude em 1907. Eita, mais de um século de existência. É isso, vamos levar como lembrança essas imagens maravilhosas. Desta sangria, que vai entrar no Acaraú, no rio Acaraú, lá na cidade de Santana do Acaraú. E vai descer rio abaixo até a Foz, lá no Oceano Atlântico, lá na cidade de Acaraú. Um abraço então a todos. Muito bom dia. E que Deus nos abençoe a nós todos. Um abraço e bom dia.